Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, boa noite a quem estiver nos assistindo ou boa madrugada também. Meu nome é Romulo e nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas principalmente analisar um pouco o instituto que foi criado a partir da Lei 13.146 de 2015, que é a decisão apoiada, a tomada de decisão apoiada. Mandar um abraço aqui para os meus alunos da Turma 2 de Direito da Universidade Federal de Rondônia, um grande abraço, esse vídeo está sendo feito exclusivamente para eles. E a primeira coisa que a gente tem que olhar é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa lei aqui, 13.146 de 2015, que já está aí com seus nove anos de vigência, ela impactou muito o Código Civil, principalmente na capacidade de exercer as atividades civis. E isso a gente vê aqui, dá uma olhada na quantidade de revogações em azul aqui, que foi implementada pela Lei 13.146. Você viu que esses três incisos aqui, do artigo 3º, eles desapareceram. Eu já discuti isso em sala de aula, mas para o vídeo e para o público também que estiver assistindo, um abraço. A gente vê que o artigo 3º, ele só ficou os absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, os menores 16. Então, o que é exercer a capacidade de exercer os atos da vida civil? De fazer negócios, de participar de sociedades, de comprar e vender, de negócios jurídicos. Os negócios jurídicos, a gente sabe que está no artigo 104, que vai tratar um dos itens da validade do negócio jurídico, da existência do negócio jurídico, é a capacidade. Objeto lícito, possível determinado, capacidade, manifestação de vontade e forma não prescrita em lei. Uma mera revisão aí para a gente entender. Então, a gente começa a perceber, a primeira coisa que tem que anotar aí, quem estiver analisando, é que a Lei 13.146 de 2015, ela traz para a gente que a pessoa com deficiência, ela não é absolutamente incapaz. Ela é relativamente incapaz. Então, há algum tipo de ato que ela pode fazer. Ela não está vedada de exercer todos os atos da vida civil. Ela não está vedada. Ela pode, sim, exercer alguns atos. Então, a capacidade da pessoa com deficiência, ela é uma capacidade relativa. Ela é uma capacidade relativa. Então, se a gente for anotar isso, registrar isso na cabeça e registrar isso no caderno, a gente vai perceber que a opção do legislador foi pela capacidade. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela tem alguma espécie, algum tipo, alguma fração de capacidade. Então, ela está fora dos absolutamente incapazes. Então, vamos ver a redação como era antes, né? Então, antigamente, a gente tinha um artigo terceiro assim, ó. São absolutamente incapazes. Os menores de 16 continuam. É a única situação de incapacidade. Então, o menor de 16, ele não vai fazer um negócio. Não é que ele não pode fazer. Ele vai necessitar de representação. Ele vai necessitar de representação. Porque a manifestação de vontade dele, ela não é considerada para o direito civil. Mas olha só como era antes, ó. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Então, esse inciso 2 aqui, ele foi o quê? Revogado. Então, deficiente mental não é considerado absolutamente capaz. Então, a regra que a gente tem que tatuar mentalmente, o registro mental perfeito, a lei do estatuto da pessoa com deficiência, ela opta pela capacidade. Seja qual a dimensão dessa capacidade. E aqui a gente tem, ó. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então, pessoas, por exemplo, que a gente usa muito em sala. A pessoa está em coma, ou a pessoa está com uma incapacidade de manifestar oralmente. O coma é um exemplo muito tranquilo. A gente sabe que pode ter atividade mental, mas ela está dormindo, ela está ali em estado de inconsciência. Então, a gente tem aqui, esses incisos foram revogados. Ok? E aí, nos relativamente incapazes, a gente teve essa alteração aqui. São incapazes relativamente de certos atos. Eles podem fazer alguns atos. Maiores de 16 e menores de 18. Você sabe que a gente tem a capacidade civil de votar. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. Estou brincando. Tóxicos. E os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido. Olha, entendam bem. Os ébrios, os viciados, eles têm... Relativamente incapazes, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação seguinte. Um exemplo já agora. Você tem um ébrio. Pode ser que ele perca o pátrio poder. Mas pode ser que não. Mas, por exemplo, pode ser que ele perca um tipo de capacidade. Pode ser, por exemplo, que ele perca a capacidade de dirigir. Mas continue fazendo negócios. Então, é certos atos. Os pródigos. Normalmente, quando a gente fala de pródigo, o que é pródigo? É o cara que gasta demais. Então, ele não sabe gerir dinheiro. Então, normalmente, quando faz uma interdição no pródigo, é justamente para coisas como alienar, como fazer contratos, como fazer empréstimos. Então, você dá uma vedada nesses atos. Mas ele não perde o pátrio poder. E muito importante isso. Ele não perde o poder, por exemplo, habilitação. Pode ser que não. Entendeu? Então, alguma capacidade civil ele mantém. Relativamente incapazes, são algumas capacidades... Alguns atos, certos atos que podem serem reduzidos. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente teve uma alteração muito grande da Lei de 2015 impactando aqui, e a gente já anota que a opção da lei é, para a pessoa com deficiência, é a capacidade, a gente vai trazer aqui, vocês vão anotar para mim, os alvos dos valores que a gente tem com a pessoa com deficiência. Esses são os alvos. É a capacidade, é a autonomia e a independência. Então, a capacidade, a autonomia e a independência, elas são valores, alvos preciosos, que a gente vai ter que buscar, que a gente almeja. Então, quando a gente fala de capacidade, a gente tem certas capacidades, são relativamente incapazes. A gente conseguiu evoluir aqui do absolutamente incapaz. A autonomia, de conseguir o máximo possível exercer suas atividades físicas, negociais, afetivas, sociais, de modo autônomo. E a independência é conseguir ter a plenitude da decisão dos seus atos. Então, esses aqui são os alvos almejados, principalmente a partir dessa Lei de 2015. E aí, a gente vai ter que entender uma coisa interessante. Vamos lá para a Lei, né? Vamos lá para a Lei 13.146. E lá a gente vai dar uma olhadinha que o artigo 6º vai trazer isso. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, há sempre uma capacidade. Então, aqui há alguns incisos muito importantes que vão trazer luz a esse tipo de capacidade civil que ela tem. Então, casar-se e constituir união estável. Então, uma pessoa que está em coma ou uma pessoa que tem limitação cognitiva grave, ela pode casar e pode constituir união estável. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Sim, uma pessoa que é relativamente incapaz de alguns atos, mesmo em condições de muita limitação intelectual, elas podem exercer direitos sexuais e reprodutivos, coleta de sêmen. Exercer direitos sobre o número de filhos. Exercer direitos, conservar sua fertilidade, as gerações futuras. Ele não pode ser esterilizado compulsoriamente. É uma garantia jurídica aqui, um direito da personalidade, praticamente. Exercer o direito de família e convivência familiar. Não posso dizer uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que tem um retardo mental exagerado ou regular, ela não tem o direito de exercer a convivência familiar. Então, aqui são alguns incisos que dependem de cada caso, mas que vão dar a trazer luz à ideia de que a deficiência não afeta a plena capacidade. Sempre vai existir algum tipo de ato civil que essa pessoa pode cumprir. Então, uma pessoa com síndrome de Down pode participar de uma relação societária? Pode. Uma pessoa com algum tipo de limitação intelectual pode fazer uma transação bancária? Pode. Aí é que a gente vai ter o avanço que agora, depois de ser a introdução, é que a gente vai entender melhor o instituto da tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada vai entrar agora. Vou buscar aqui a tomada de decisão apoiada. Lá na frente. Então, a gente traz aqui, ó, tomada de decisão apoiada. E vocês vão fazer nota aí. É um instituto incluído pela lei 1346, que é o artigo 1783-A. Vocês vão anotar aí que é o conteúdo central daqui. Na realidade, é a essência da ideia daqui, a tomada de decisão apoiada. Então, a tomada de decisão apoiada, ela é o processo pelo qual uma pessoa com deficiência, dentro daquela fração de capacidade civil que ela tem, ela elege pelo menos duas pessoas, pelo menos, não quer dizer que seja a quantidade, pode ser mais, pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos aos critérios. Pessoas idôneas. Então, você vai ter uma restrição aqui no ato da nomeação. Com as quais mantenha vínculos, é preciso provar esse vínculo, e que gostem da sua confiança. Para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. É aquela questão, por exemplo, do condutor do cego, por exemplo. Ou, em caso de uma limitação intelectual, o cara que vai analisar o mercado e vai dar conselhos para fazer negócios. São várias situações em que você pode ter pessoas que... Desde o cara que dirige para você, até o cara que analisa o mercado para você, até o cara que vai gerir seus bens, até a pessoa que vai lá onde você tem suas casas alugadas para olhar. Então, você tem várias coisas que podem ser de pessoas próximas a você que contribuem. É importante a gente entender que essa tomada de decisão apoiada, trazida pelo 1783A, a gente tem alguns procedimentos que a gente vai analisar e vai inserir aqui. Então, tem que ser por ação judicial. Então, tem uma série de requisitos aqui que a gente vai olhar. Mas antes, deixa eu estipular para vocês o seguinte. Antigamente, a gente tinha o quê? Antigamente, quando a gente tinha uma situação onde a pessoa, uma pessoa com deficiência, por estar enquadrada lá no artigo 3º, ela tinha uma capacidade, ela era incapaz absolutamente, não tinha nenhum ato, era normal que a gente usasse o instituto do interdito, da interdição. Então, o que é a interdição? Então, a interdição, ela é retirada de certa capacidade e transferir para alguém que possa fazer isso. Então, essa interdição é uma ação onde eu vou declarar que aquele indivíduo não tem a capacidade para exercer aqueles hábitos civis. Na verdade, cuidado com isso. Não é que eu vou retirar. Eu vou simplesmente declarar que aquele indivíduo não pode exercer aquele ato. E aí eu vou precisar de alguém que substitua isso. Por isso que é interessante entender. Para todos os maiores, aí, acadêmicos, alunos, curiosos, para todos os maiores de 18 anos, para todos os maiores de 18 anos, a gente trabalha com a curatela. A curatela é essa pessoa que vai exercer aquele ato civil que foi interditado por provar... Ninguém tira, pessoal, o ato capacidade civil de ninguém. Ninguém pode retirar a capacidade civil. Deixam isso anotado. Ninguém vai retirar a capacidade civil de ninguém. A lei não pode permitir que você vá lá... Ah, o idoso está morando sozinho. Vamos lá retirar a capacidade civil dele. Não, não. A gente vai declarar o que for averiguado por via de um laudo, por via de testemunhas, por via de um processo legal. Que é, inclusive, um processo legal que, se você for ver a jurisprudência, é um processo legal sensível. Então, você pega aqui o Tribunal de Justiça de Minas. A gente tem uma ação de interdição aqui por um ébrio habitual. Há comprovação por laudo médico. A incapacidade relativa. A sentença foi mantida. Ele recorreu, mas perdeu. Então, ele está dizendo que estão sujeitos à curatela os ébrios habituais e os viciados em tóxico quando a dependência química os tornam incapacidade para os atos da vida civil. E pode ser no qual restou demonstrado no laudo médico. Então, você vê que aqui, para que a ação de interdição fosse declarada, a capacidade civil relativa dele foi passada por laudo médico. Há uma outra situação aqui de uma apelação. Então, vocês estão vendo que há processo judicial. Não é simplesmente a pessoa vai sorrir e falar ah, beleza, agora eu sou incapaz de gerir meus negócios. Mesmo sendo um ébrio, mesmo sendo um pródigo, o cara não vai assim, simplesmente falar ah, beleza, está ok, está aqui, está liberado. Então, está um outro caso aqui, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não há pela ação civil, uma ação de interdição, um hebra habitual, lá do 1767, no inciso terceiro, que são as situações de curatela, se a gente pegar aqui, aqui atrás, ou a curatela. Então, a gente tem essas situações aqui, que estão sujeitos à curatela, legalmente. 1767, anotem aí. Inciso primeiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Mas entendam que eles ainda não são absolutamente incapazes. Ah, por mais que eles não puderem exprimir sua vontade, não puderem fazer negócios, ah, tem que alugar uma casa, quem vai assinar? A casa dele. Ah, tem que vender um imóvel, quem que vai vender? Ah, tem que receber a pensão. Ah, tem que receber o salário. Tem que receber um valor, tem que ter um contrato, que está em execução. Eles não vão poder exprimir sua vontade, então vai ser necessário um curador. Então, mas para isso vai ter que ser uma ação de interdição para dizer, olha, ele não tem capacidade para receber esse aluguel, precisa de alguém, um curador, para que vá receber esse aluguel. A questão central é que, mesmo assim, eles continuam tendo algum... Vocês vão falar, ah, professor, mas aí eles perdem a capacidade civil. Não, eles continuam tendo algumas capacidades civis. está aqui, os incisos do artigo 6º da Lei 13.000 de 2015. Não misturem as coisas. Ok? Você pensar que uma pessoa não pode negociar porque ela tem uma incapacidade relativa, mas ela pode exercer outras coisas. Não existe a incapacidade absoluta em pessoas com deficiência. E aí a gente vê aqui no 1767 que a gente tem aqui, ó, quem está sujeito à curatela, né? A puder exprimir sua vontade, os hébreos habituais e os viciados em tóxicos, que é o inciso 3º que está dizendo lá no nosso julgado. E os pródigos, que são pessoas que gastam muito por alguma doença, por alguma obsessão, tá? Então, no julgado aqui, a gente está vendo que houve uma ação de interdição por um hébreo do Código Civil. As provas apontam a lucidez do discernimento do interditando. Então, houve provas aqui, o advogado de defesa civil que tem uma ação, como eu disse, ninguém sorri porque perdeu os direitos e capacidade civil. Você vai cair lutando, né? Desculpa. A capacidade civil dele foi atestada e a interdição foi afastada e a sentença foi mantida. Então, houve uma sentença inicial que disse, olha, esse cara aqui não pode ser interditado. A parte interessada em interditar recorreu, mas perdeu. Então, para a declaração da interdição, é requisito essencial a certeza absoluta da incapacidade civil. Então, vocês estão entendendo isso por direito? Eu não posso ter dúvidas quanto à capacidade civil dele porque ele vai perder aquela capacidade. Tá? E, de qualquer sorte, se um indivíduo que tem capacidade civil para alguns atos perde aquilo, ele foi cesseado daquilo, é um prejuízo. Para a decretação da interdição, requisito. A interdição do ébrio habitual pode ser decretada em razão do alcoolismo crônico e permanente, ou seja, vamos entender a jurisprudência, vamos entender a doutrina, quando comprovada a ausência de seu estado normal e a existência de enfermidade mental a ponto de influenciar na prática dos atos de sua vida civil. Aquele que, mesmo que comprovadamente seja ébrio habitual, mas esteja em avançar tratamento com excelente perspectiva de cura, inclusive com claras provas de que possui pleno discernimento, não deve ter decretado a sua interdição. Então, você viu que ele já projetou para o futuro aqui, uma situação onde esse indivíduo, esse sujeito, ele possa melhorar. Por que eu estou trazendo isso? Vamos ver uma outra, porque eu quero mostrar para vocês que uma ação de interdição, quando você declara que um indivíduo não tem capacidade para alguns atos, tem que ser cuidadosamente cuidadosamente tratada. Muito cuidado, ninguém pode interditar ninguém. Vou te interditar como ameaça? Aqui, direito civil, agravo de instrumento, ação de curatela, nomeação de uma curadoria, uma curadora provisória, indícios de prodigalidade. O que é prodigalidade? O cara, ele gasta, mas ele está dilapidando o patrimônio da família, por exemplo. Necessidade de proteção interditando o idoso de 84 anos, decisão informada. O que aconteceu aqui? Vamos ler, o que é mais importante é que a gente lê como que é o entendimento do fato. O que a doutrina e o que a jurisprudência diz. Então, a interdição é o ato pelo qual é retirado do indivíduo. Está vendo? Eu fiquei com dó, mas o próprio a jurisprudência diz a palavra retirado do indivíduo à livre disposição e à administração dos seus bens, mediante nomeação de curador, com a atribuição legal de administrar com zelo o patrimônio da pessoa debilitada e realizar as diligências necessárias e garantir a sua ampla integridade. Trata-se de medida extrema. Olha aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, não é tão simples, mas necessária ante a existência do risco de violação. Aqui, a presença de indícios de que o interditando, que conta com 84 anos, apresenta características de pródigo, possui senilidade em grau leve e necessita de ajuda para administrar sua própria vida financeira, autoriza a nomeação de uma de suas filhas como curadora provisória. Já devo perceber que são as filhas que entraram com uma ação de interdição com o pedido de curatela provisória. A nomeação de curadora provisória é medida que atende às necessidades de proteção do idoso, além de resguardo de seu patrimônio e deverá ser prestada com zelo respondendo à curadora em caso de desvio de finalidade ou não atendimento às necessidades do curatelado. É muito importante entender também que a pessoa quando ela é nomeada curadora ela começa a ter responsabilidades e é o que eu vou tratar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou tratar a questão de que ao nomear uma curadora um curador você vai adquirir poderes e responsabilidades. É o caso por exemplo da Larissa Emanuela mas aí a gente está falando de tutores mas a gente vai chegar lá. Nesse caso aqui foi reconhecida a presença dos requisitos autorizados da tutela de urgência de acordo com o artigo Tarará é porque aqui foi pedido tutela de urgência porque provavelmente há perículos em mora perículo da demora em relação a atendimento desse idoso que ele deve estar em situação de que se demorar muito ele pode ter algum problema. E aí a gente viu aqui a questão da curatela e da ação de interdição. Agora voltando lá para a lei da pessoa com deficiência é muito importante entender pessoal e vou lá para o final que há um grau de modulação há um grau de modulação então assim a pessoa com deficiência o máximo que a gente puder evitar aquela perca autonomia perca independência a gente vai fazer então a regra é pessoa com deficiência a primeira coisa que a gente vai fazer é a tomada de decisão apoiada verificar se com duas pessoas ou mais pessoas nomeadas para aqueles atos essa pessoa pode viver tranquila só depois é que a gente vai ir para uma ação de interdição e de uma curatela entendeu? então para para pensar eu tenho que preservar a autonomia eu tenho que preservar a independência da pessoa se há resquício de que ela é independente se há resquício há fatos comprovados que ela seja autônoma para alguns atos então eu não vou fazer a interdição dela mesmo que seja relativa como relativa? para o pródigo o pródigo continua dirigindo o pródigo continua casado o pródigo continua pai ele só não vai mexer com dinheiro porque é relativa o que a gente está falando aqui mas mesmo a pessoa com deficiência eu tenho que evitar de fazer a curatela de fazer uma coisa mais grave é por isso que tem a tomada de decisão então tomem nota a regra é primeiro eu vou tentar uma tomada de decisão apoiada depois eu vou tentar uma ação de interdição beleza? e nesse ponto do vídeo a gente tem que começar a separar o que é curatela do que é tutela curatela tutela a curatela é acima de 18 tá? todos aqueles que possuem algum tipo de incapacidade relativa do artigo 4 a tutela como prevê o artigo 1798 são os filhos menores filhos menores são postos em tutela pode ser menor de 18? pode menor 16 que aí ele absolutamente incapaz plenamente a diferença é bom você tomar nota que os maiores de 16 eles são assistidos e os menores de 16 eles são representados vamos pesquisar um pouquinho isso que tem a ver com manifestação de vontade como a gente sabe que menor de 16 ele é absolutamente incapaz é como se ele não tivesse manifestação de vontade discernimento capacidade civil para exercer vários atos da vida civil então você precisa de um representante acima de 16 como ele é relativamente incapaz ele provavelmente tem a discernimento de alguns atos da vida civil então ele vai precisar só de assistente fechou? então aqui os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais em caso dos pais decaírem do poder familiar né é mas o que o que é muito importante aqui o que é muito importante o que a gente pensa de tutor né o que a gente pensa em tutor o tutor ele vai existir fora da figura dos pais então você está vendo que nós só temos duas situações aqui de tutores quando os pais falecerem no acidente por exemplo e fica aqueles filhos menores ali quem vai cuidar né então aí a gente vai ter que passar por um processo judicial sentença e tudo com acompanhamento do Ministério Público para que possa ser determinado quem é então o falecimento e os casos dos pais decaírem do poder familiar quando que um pai decai do poder familiar quando ele perde também a capacidade civil mas a gente vai ter que estudar lá no direito de família para esse momento agora você só precisa entender por exemplo um ébrio eventual aqueles elementos lá do do 1767 eles afetam a capacidade civil plena e aí vai afetar aqui o tutor tá o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto caso precise o José de Bonifácio foi uma espécie de tutor do Dom Pedro II aqui no Brasil na época da regência né a família real teve que ir embora e deixou aqui um tutor cuidando do Dom Pedro II é um exemplo assim monárquico e aqui tem regras da tutoria que eu não quero que eu não quero me aproximar disso né porque quando a gente pensa em tutor a gente pensa em obrigações o tutor ele tem a obrigação de dar proteção o tutor ele tem a obrigação de dar alimentos de dar educação então todas as direitos individuais da criança do adolescente do menor mas eu quero trazer uma coisa interessante aqui é o caso Larissa Manuela o caso Larissa Manuela é um caso muito interessante que é aquele caso de criança rica criança que ganha dinheiro e pai que cuida do dinheiro da filha e ficou polêmico na mídia que a Larissa Manuela ela é ela entrou com uma ação judicial né com contra os pais para romper e também segundo a consta acha que foi mal administrado os seus bens e os seus recursos ela tinha pouco dinheiro comparado ao que ela ganhava e o patrimônio dos pais aumentou bem mas vocês devem falar poxa mas os pais são os pais tudo que é dela são dos pais tudo que são dos pais são dela bem não para o direito e por isso que é bom estudar direito os pais eles são automaticamente quando é feito um negócio jurídico quando é feito um negócio jurídico a gente está falando de não das coisas naturais nós estamos falando do direito civil os negócios jurídicos os pais eles passam a se poder representar a Larissa Manuela então quando ela vai lá no SBT e faz um contrato quem vai assinar o contrato vai ser os pais o dinheiro se ela está ali não tão consciente dos atos civis eles que vão receber imóveis eles que vão comprar negociações para melhorar patrocinadores eles que vão assinar só que a gente tem que entender uma coisa por que ela entrou com a ação porque ela suspeitou que os pais estivessem passando a mão na grana dela o patrimônio dela depois que ela completou a capacidade civil depois que ela passou dos 18 ela sentiu que ela não havia evoluído mas os pais haviam evoluído e aí a gente tem que entender que os tutores no caso mesmo dos pais eles acabam sendo obrigados a prestar conta da administração do patrimônio bem pessoal antes de continuar aqui esse caso da Larissa Manuela a gente está fazendo uma analogia tá entre tutores e os pais então é importante destacar que analisando esse julgado do STJ aqui o pai e a mãe eles são exercem o poder familiar né o patro poder e como eles são usufrutuários ou seja eles também mesmo que o filho ganhe milhões por ser um artista mirim por exemplo eles são usufrutuários né ele destacando aqui enquanto no exercício do poder familiar são usufrutuários dos bens do filho ok então o tutor ao contrário ele já tem obrigação de prestar conta segundo o que eu vou destacar agora então o pai e a mãe existentes exercendo seu poder familiar eles eles têm por serem usufrutuários também eles não necessariamente precisam prestar conta eles podem usufruir dos dos frutos colhidos pelo filho mesmo sendo milhões então só pra gente destacar aqui que não existe dever de prestar conta acerca dos valores recebidos dos pais em nome do menor diferente do que eu vou tratar ali do tutor porque o tutor ele já é nomeado no lugar desses pais originados né e o tutor sim ele legalmente ele já tem que prestar conta tem um prazo de prestar conta e tudo mais então só pra pra separar não podemos misturar pais com tutores ali é só uma analogia pra gente levar até o caso pra gente didaticamente entender melhor mas no caso da Larissa Manuela é claro que vocês vão pesquisar pra mim aí mais como foi essa ação e tal mas basicamente o STJ ele determina que caso exista suspeita de abuso de administração dos bens por meio de um recurso especial aqui de número eu tenho ele aqui é o 162 309 8 de Minas Gerais né os filhos eles podem né ajuizar a ação uma vez que eles né a acharem suspeitarem de abuso na administração dos bens né tá com menos valor do que o que ganha patrimônio de lapidado então no caso ele pode exigir mas não não se adequa a diferença grande entre o tutor e o pais ok aqui no 1755 a gente tem uma coisa interessante que a gente como tutor a gente entende aqueles que substituem os pais né como diz aqui os tutores embora o contrário tivessem disposto os pais os tutelados são obrigados a prestar contas à sua administração então digamos que os pais nomeassem tutores para Larissa Manuela mais a Larissa Manuela mais os pais falassem assim não olha vocês não precisam prestar conta tá mas mesmo contrário disso eles teriam que prestar é o que diz no 1755 mas o que é interessante é que a ideia da prestação de contas a ideia da prestação de contas no fim de cada ano de administração os tutores submeterão ao juízo o balanço respectivo que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário aqui no 1755 a gente tem uma coisa interessante que a gente como tutor a gente entende aqueles que substituem os pais como diz aqui os tutores embora o contrário tivessem disposto os pais os tutelados são obrigados a prestar contas à sua administração então digamos que os pais nomeassem tutores para Larissa Manuela mais a Larissa Manuela mais os pais falassem assim não olha vocês não precisam prestar conta mas mesmo contrário disso eles teriam que prestar é o que diz no 1755 mas o que é interessante é que a ideia da prestação de contas a ideia da prestação de contas 1756 no fim de cada ano de administração os tutores submeterão ao juízo o balanço respectivo que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário é necessário prestação de contas no fim de cada ano os tutores submeterão ao juízo o balanço respectivo os tutores prestarão contas de dois em dois anos e também quando por qualquer motivo deixarem o exercício da tutela aqui a gente está entendendo o seguinte não necessariamente os pais anualmente tem a obrigação de prestar conta para o juiz não mas a Larissa Manuela ela pensando que os pais são também tutores legais ela pode pedir prestação de contas para eles se ela achar e acreditar que houve algo inviável não quer dizer que os pais tenham que prestar porque aqui a gente está falando de tutores nomeados né não é que o pai e a mãe precisam agora prestar conta anualmente mas a ideia é e depois passado o tempo a filha se sentiu no prejuízo ela pode buscar esses institutos aqui para prestação de contas sim plenamente possível o direito pode tudo e aí a gente pode e aí aconteceu alguma coisa que é buscada aqui nessa questão dos tutores que eu achei interessante no caso da Larissa Manuela os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento a sua educação e administração dos seus bens é claro que aqui estamos falando de tutores é bom discernir isso paz é outra história eles têm o pátrio poder tranquilo mas se os tutores eles pegam o dinheiro e desviam a finalidade ali acende um alerta do 1753 mesmo sendo paz ainda com autorização judicial não pode o tutor sob pena de nulidade adquirir por si ou por interposta pessoa mediante contrato bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor então de repente ela comprou uma casa que está no nome dos pais ela completou os 18 anos e a casa continua no nome dos pais olha que problema jurídico que a gente está tendo de tutor pais com filhos que ganham dinheiro ó o dispor dos bens no menor a título gratuito não pode você já pensou mesmo sendo os pais da Larissa mesmo sendo os pais da Larissa eles venderem alguma coisa por favor e ela perde esse patrimônio constituir-se sessionário de crédito de direito contra o menor isso aí é grave e os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem mediante prévia avaliação judicial aprovação do juiz o que eu estou colocando aqui lembrando que essas regras da curatela são as mesmas regras da tutela aqui pelo 1781 ok então o que eu quero tratar para vocês aqui de maneira interessante não estou alegando que caiba essa luva que caiba perfeitamente esse sapatinho caiba perfeitamente no pé do caso a gente tem que olhar lá a jurisprudência mas se os pais eles na gestão dos bens que a filha ganha se a filha ganhou uma casa por ela ter feito um trabalho os pais colocam essa casa no nome deles como que fica isso no futuro ou eles não prestam contas eles são gastam o dinheiro e não estão preocupados com o futuro da filha ela pode fazer uso dessas responsabilidades dos tutores trazer isso atona e reivindicar isso no futuro é isso que eu estou colocando aqui eu estou trazendo a questão da responsabilidade dos tutores mas a gente tem três situações aqui tutores pais e filhos que ganham patrimônio vocês aí que quiserem se sentir desafiados vão lá pesquisar o caso da Larissa é uma missão que eu vou dar para vocês vão lá olhar o caso da Larissa entender se houve puxar esses institutos aqui ou não eu estou estigando vocês é uma problemática fechou? então pessoal quando eu digo que quando a gente fala da pessoa com deficiência a gente está tratando de algumas regras né a gente vai buscar lá no artigo 84 dessa lei que a pessoa com deficiência ela tenha segurado o direito ao exercício de sua capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas tá é e aí a gente vai ter uma situação legal aqui que aqui nesse 84 ele vai vir essa modulação que eu estou falando para vocês a gente busca o que? capacidade autonomia independência né mas quando for necessário a pessoa com deficiência será submetida a curatela parágrafo primeiro parágrafo segundo é facultado a pessoa com deficiência adoção de processo e tomada de decisão apoiada que é o que a gente está falando tá então a olha aqui juridicamente o raciocínio a curatela ela vai ser chamada quando necessário mas a pessoa com deficiência ela pode é facultada a ela é facultado a ela a tomada de decisão apoiada que é o que? onde eu posso nomear judicialmente né é pessoas que possam me ajudar em alguns atos da minha vida civil parágrafo terceiro esse artigo 84 é muito importante pessoal a definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível olha aqui parágrafo que parágrafo importante e o parágrafo quarto os curadores são obrigados a prestar anualmente contas da sua administração juiz apresentando o balanço do respectivo ano então não há só quando você é nomeado curador você também adquire responsabilidades então olha aqui a prestação de contas para o juiz porque você foi nomeado pelo juiz foi nomeado judicialmente por meio de sentença sentença já ali sem recurso já resolvida tá e aí o artigo 85 a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial pronto aqui a gente define aqui a gente faz um funil daquilo que eu tinha dito de natureza patrimonial e negocial então tudo aquilo aí vem o parágrafo primeiro definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo a sexualidade ao matrimônio a privacidade de educação à saúde ao trabalho e ao voto então esse artigo 84 esse artigo 85 da lei 13.176 146 desculpa ela é super importante para a gente entender aí a modulação da igualdade da pessoa com deficiência perante a lei pessoal para finalizar nosso vídeo aqui a gente vai tratar um pouquinho dos procedimentos da tomada de decisão apoiada inserida pela lei 13.146 a gente já discutiu o contexto de aplicação ela é uma medida facultada e uma medida mais importante dentro da hierarquia das medidas a curatela tem que ser uma medida extraordinária por tempo determinado o menor tempo possível a regra é a competência e aí a gente tem aqui alguns procedimentos para a gente entender esse pedido de tomada de decisão apoiada com a pessoa com deficiência eles vão apresentar um termo que define os limites do apoio respeitando os direitos de vontade da pessoa com deficiência então esse indivíduo aqui vai ser para dirigir esse indivíduo aqui vai ser para monitorar os aluguéis fazer por questão de mobilidade é ele que vai até as casas vai fazer análise avaliação e tudo mais esse aqui é responsável por me dar a entender os negócios então assim cada um vai ter os limites né a de cada apoio existe um prazo de vigência muito importante tá então a gente tem aqui o prazo de vigência e é claro o respeito à vontade da pessoa com quem a gente deve apoiar a outra coisa que é muito importante o pedido ele tem que ser requerido pela pessoa ser apoiada ele não pode ser pedido por terceiros então o pedido ele vai ser feito é pessoal será requerido pela pessoa e vai ser indicado expressamente o nome né nominado ali a pessoa que as pessoas aptas a prestarem esse apoio tá antes de se pronunciar sobre o pedido o juiz assistido ele vai ter uma equipe multidisciplinar vai precisar do ministério público o ministério público ele vai lá custo led ele vai estar acompanhando ele ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que prestarão apoio então um processo muito delicado muito determinado direitinho pra que não tenha problemas tá isso aqui pra quem estuda direito é muito importante a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros sem restrições desde que esteja no limite do apoio acordado então de repente compra e venda de imóveis assinatura de bens imóveis isso que é polêmico o apoiador vai poder assinar pelo que tá aqui sim baseado lá é na no termo que foi escrito dos seus limites a gente sempre fala de direitos reais porque os direitos reais são os mais registrados de cartório né tem uma tem um forma própria né então é assinado por um apoiador tem validade bem segundo aqui código civil sim parágrafo 4 tá o terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial pode solicitar com os apoiadores contra assine o contrato ou acordo especificando por escrito sua função em relação apoiada ó aqui a gente já tá vendo uma situação diferente o apoiador que não assina né então o terceiro ele pode até pra não dar problema porque se ele tem poder a não assinatura dele pode de repente trazer algum elemento de capacidade do negócio jurídico ó não tem assinatura do apoiador pronto afetou o negócio jurídico né e aqui ó em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ao prejuízo relevante havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores deverá o juiz ouvir do ministério público decidir sobre a questão ó que é interessante de repente esse apoiador tem divergência sobre a pessoa com deficiência o apoiado e aí vai ter essa divergência aí fatal e dialética aí então o juiz ele pode ouvir o ministério o ministério o ministério público vai se manifestar e ele vai ter que decidir sobre a questão né é claro que é claro que usando aí o princípio do bom senso da boa fé e da manifestação de vontade da autonomia e da independência teoricamente é uma tendência a ouvir o apoiado né há uma tendência aí quase certa de ouvir o apoiado tá e se esses apoiadores aí como é que eu faço para excluí-los casos eles agirem com negligência os caras não estão gostando não estão trabalhando corretamente não estão assumindo as obrigações tá então a pessoa apoiada ou qualquer pessoa muito importante isso aqui a pessoa apoiada a pessoa apoiada de repente pode estar meio cega né tendo uma relação afetiva com o apoiador e não está vendo que ele está fazendo merda e aí qualquer pessoa pode apresentar denúncia ao Ministério Público e ao juiz qualquer uma tanto a pessoa apoiada quanto qualquer pessoa então se for procedente se for procedente a denúncia o juiz destituirá o apoiador e nomeará né caso for do interesse dele uma outra pessoa prestação de apoio né a pessoa apoiada ela também pode a qualquer momento solicitar o término do acordo tranquilamente e o apoiador ele pode solicitar o juiz a sua exclusão de participação no processo né claro entendendo que só vai ser formalizado a sua do seu desligamento após a manifestação do juiz né e caso todo o resto da decisão apoiada se ampara na questão da prestação de contas da curatela então está ali ligado a mesma coisa pessoal então aqui foi essa ideia de capacidade civil e pessoa com deficiência tomada de decisão apoiada né espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acham comentem do caso Larissa Manuela aí pra gente grande abraço a todos bons estudos e aí